Hoje eu vim falar desse kit que eu recebi da Braé, é a linha Soul Color. Vem um shampoo, um condicionador e uma máscara de tratamento. Essa linha foi desenvolvida para quem tem cabelo colorido ou com mechas. É um tratamento com dupla ação de impacto. Ele tem ação antioxidante e também alta intensidade de brilho nos fios. E eu gravei o passo a passo completo de como eu faço a lavagem no meu cabelo. O meu cabelo está metade natural e metade ainda com um restinho de coloração. E eu vou começar aplicando o shampoo. Eu lavo o meu cabelo, deixo ele molhado, aplico uma quantidade generosa, o meu cabelo está comprido. E aí eu vou espalhando pelo couro cabeludo na cabeça inteira, fazendo massagem. O shampoo tem uma formulação leve, ele foi desenvolvido especialmente para quem tem essa coloração no cabelo ou para quem faz descoloração com as mechas. Ele higieniza os fios de forma suave, tem ação antioxidante e nutritiva. Protege também o fio, evita o desbotamento, renova a cor e também protege contra os danos à fibra capilar. Eu vou massageando toda a cabeça, mas concentro mais no couro cabeludo. A espuma que sobra vai escorrendo depois e vai lavando o resto do cabelo. Conforme eu vou tirando do meu fio, já vai limpando todo o comprimento. Não precisa ficar esfregando muito o cabelo, que acaba prejudicando também. Então aí eu tiro bem todo o excesso do shampoo para vir depois aplicando a máscara de tratamento. Essa linha toda tem um cheirinho bem agradável, bem suave. Me lembrou um pouco um cheirinho de sabonete Dove, mas não fica no cabelo o cheiro depois, tá? A máscara ela é molinha, não chega a ser muito molenga, eu tô pegando um pouquinho aí na mão para utilizar no meu fio. Eu vou depositando a máscara no meu cabelo, vou espalhando por toda a cabeça, meu cabelo já tá limpo. Tirei o excesso, né, da água, deixou ele mais úmido, para a máscara poder penetrar bem, poder agir com mais facilidade. Então aí eu só vou colocando para depois ir massageando o cabelo e desembaraçando também. Eu costumo sempre desembaraçar o meu cabelo embaixo do chuveiro, com a ponta dos dedos. Então eu faço como se fosse um pente. Vou abrindo o cabelo e vou fazendo esse desembaraço. Conforme a máscara vai agindo, vai ficando mais fácil também, porque o cabelo vai ficando mais emoliente. Eu não passo a máscara na raiz, mas eu passo bem próximo. Eu gosto de ir massageando já desde o início do cabelo até as pontinhas. E aí eu deixo o tempo de ação. Eu acabei esquecendo de desligar o chuveiro, gente, mas não façam isso, desliguem o chuveiro. Porque eu tava filmando, tava meio atrapalhada aí fazendo o vídeo ao mesmo tempo que lavando, né, tentando ser rápida. Mas eu gosto sempre de desligar o chuveiro e esperar ali o tempo de ação, cinco minutinhos. Então aí, ó, com muita calma, vou tirando, né, mexinha por mexinha. Essas que ficam mais difíceis. E aí vou apertando um pouquinho pra máscara pegar no cabelo mesmo. E, ó, aos pouquinhos já vai ficando solto. Já vai ficando bem molinho. E só esperar o tempo de ação agora, cinco minutinhos, e enxaguar. Tirar todo o excesso de produto. Essa linha foi desenvolvida com uma fórmula exclusiva, que tem alta carga de óleo de amela. Pra quem não conhece, a amela é um fruto indiano que é altamente nutritivo e tem muita concentração de vitamina C, além de um poder antioxidante muito grande. Além da amela, também tem outras vitaminas, óleo de semente de uva, e tudo isso ajuda a manter a intensidade e também a vibração da cor no cabelo. E isso dura por muito mais tempo. Depois que eu retiro, então, toda a máscara do meu fio, eu gosto de tirar bem mesmo, gente. A água tem que ficar transparente. Eu venho com um passo final, que é aplicar o condicionador. Coloco um pouco aí na minha mão e da mesma forma vou depositando no meu cabelo pra selar bem a cutícula, pra deixar o cabelo bem alinhado. O condicionador tem quase a mesma consistência da máscara. Ele é mais emoliente, assim, mais molinho. Ele é hidratante, também desembaraçante, ele auxilia na proteção da cor, assim como toda a linha, e na embalagem em forma que deixa extremamente leve e com muito movimento. E eu gosto de deixar o condicionador agindo no cabelo por uns dois minutinhos antes de lavar. E na lavagem, tiro também todo o excesso, não deixo nada de resto de produto no meu fio. Hoje eu não passei protetor térmico, depois de seco, eu só sequei ele pra mostrar o resultado pra vocês. O cabelo, de fato, ficou bem macio, bem soltinho, bem suave no toque. Como vocês podem ver, metade do meu cabelo tem o resto de química ainda. Com relação ao brilho, como eu já tenho usado há bastante tempo, achei que poderia ter intensificado um pouco mais. Mas eu achei o efeito normal. Ele tá brilhoso, sim, tá com movimento. E pra quem tem curiosidade, né, eu dei uma pesquisada aí na internet e fui procurar saber quanto que tava esse produto. E achei em torno de 150 reais. É uma opção pra quem tem o cabelo colorido ou com mechas, pra proteger o cabelo, evitar esse desbotamento da cor e deixar macio ao mesmo tempo. Achei que no meu cabelo deu um efeito de hidratação. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.